No vídeo de hoje eu vou mostrar os protetores solares faciais da Nivea Sun, cada um com uma finalidade e qual foi a minha avaliação. Se você gostar desse conteúdo, já se inscreve no meu canal e deixe seu like. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então hoje eu vou testar aqui, fazer uma revênia desse protetor solar que eu comprei ontem, comprei na droga raia com um dos sticks. Bom, então ele é feito com algas europeias e ele promete ter um efeito anti-lugas, anti-sinais. Fator de proteção 50, anti-poluição e também o que eu achei muito legal é essa proteção à luz azul, que é a luz que a gente encontra aqui nas telas, né? Então também é uma proteção extra. Proteção UVA, UVV, minimiza o efeito da poluição. E as algas marinhas, elas ajudam a aumentar a produção de polágeno da pele, reduzindo rugas e linhas de expressão, mesmo na área dos olhos. Então aqui fala pra aplicar 30 minutos antes da proteção solar, reaplicar sempre, depois que zoar, nadar, né? Ou tiver muito contato com a água. É isso. Então eu tô aqui de cara lavada, literalmente. Então já lavei, já tonifiquei, já passei no hidratante, a pele já tá bem sequinha. E agora eu vou testar aqui o protetor solar. Então vamos lá. Eu achei bem bonita essa embalagem assim. Vem em 40ml, então dá pra levar tranquilamente na viagem, na bagagem de mão, tá? A embalagem, muito boa. Ó. Bem bonita, ela é douradinha. Agora eu vou abrir aqui pra ver. Vamos colocar aqui um pouquinho. Gente, olha, é bem fininho. Nossa, eu gostei. Ele sai bem pouquinho, ó. E bem fininho, tá vendo? Eu vou passar mais um pouquinho. Achei bem econômico, né? Porque ele sai, ó, assim. Gente, ele tem cheiro de protetor solar, mas o cheiro de protetor solar leve. Mas ele tem sim o cheiro de águas marinhas, que dá uma suavizada ainda mais. Nossa, muito bom. O cheirinho, assim, bem suave, não brinca com nada. Bom, por isso que eu gostei. Eu vou passar aqui pra ver. Eu vou passar aqui nessa metade no meu rosto. Gente, ó, passei. Passei só na metade. Não tem edição aqui. Então é nesse exato momento. E, ó, tá pegando um pouquinho, mas não tá grudento. Secou totalmente aqui no meu rosto já. Vou passar mais aqui desse lado. Eu achei ele muito fluido. Não é pegajoso. Vamos passar aqui o outro lado. Tá bem? Ah, eu sempre gosto de passar aqui também, porque daí eu espalho, ó. Essa parte das mãos aqui é uma parte também que tá bem sujeita a envelhecimento, então eu sempre gosto de passar pra protetor solar, né? Bom, pescoço. Bom, não sei se dá pra ver. Bom, não sei se dá pra ver. Mas tá bem sequinho. Bom, eu vou ficar algumas horas só com o protetor solar e depois eu venho contar aqui pra vocês qual... Bom, então eu vou ficar algumas horas aqui só com o protetor solar. Agora são 11h35, então eu vou deixar algumas horas aqui só pro protetor solar, não vou passar nada. E vou mostrar pra vocês depois como ficou na minha pele. Oi, gente, voltei. Deixa eu ver com a atenção agora. 12h37. Agora são 12h37, e três horas depois. Como que tá? Minha pele tá bem sequinha ainda, nada de oleosidade, tá bem, assim, sedosa mesmo. Não tem cheiro nenhum. Então eu vou passar uma maquiagenzinha e daí vou mostrar pra vocês também como que fica depois da maquiagem. Então, mas ó, esse eu me sinto três horas depois. Claro, eu não suei, não entrei na água, então não precisei reforçar o protetor, mas só pra eu dizer como que tá reagindo. A minha pele é uma pele muito sensível e eu tenho muita alergia. E eu não tô sentindo absolutamente nada. Então, eu gostei muito porque ele tem, eu senti um toque seco, mas sem deixar muito seca, porque a minha pele, ela é mista pra seca. Então eu tinha muito medo, assim, eu tenho um problema sério com protetores que são muito mate, porque eles secam demais, começam a descascar minha pele. Então eu achei, assim, na medida certa. Então eu vou passar a maquiagem e venho mostrar pra vocês. Bom, então eu fiz uma maquiagenzinha bem nevinha mesmo, só pra ficar em casa, né? Só pra mostrar, assim, como que eu senti com a minha pele. E, gente, muito, muito tranquilo, não interferiu em nada, tava bem sequinho já o produto. Então, pra mim, na minha avaliação, super aprovado. Eu gostei tanto desse protetor solar que eu resolvi comprar o outro. Esse daqui promete uma pele mais uniforme e tem uma função também de proteger da poluição. também tem proteção UVA e UVB, fator de proteção 50, tem proteção contra a luz azul também. E aí A CIDADE NO BRASIL A textura também é super fina, igual do outro protetor E o cheiro também é bem agradável Espalha super bem, deixa um toque seco na pele Mas sem ficar repuxando Então é um toque seco na medida certa E é legal porque por ele ser fino Você pode fazer camadas Então começa passando um pouquinho E se achar que precisa reforçar Você passa por cima que não vai ficar pegajoso na pele Então também aprovadíssimo E você, já conhecia esses protetores solares? Qual a sua experiência? Me conta aqui nos comentários Te aguardo no próximo vídeo Até a próxima, tchau!